Eu quero falar agora sobre um assunto que está em lasgada aqui, porque é revoltante, é muito revoltante. Nós vamos falar sobre um médico dermatologista chamado Gustavo Sacks. Ele é acusado de abusar sexualmente de um adolescente. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na clínica e na casa do médico na região central de Curitiba. Os policiais civis apreenderam celulares, notebook e outros materiais. O jovem, um menino de 16 anos, disse que estava sozinho e que durante a consulta relatou que o médico havia pedido para que ele ficasse sem roupa para ver a região da virilha. Até aí, até a gente pode aceitar. Mas quando ele tirou a roupa, minha gente, começaram os abusos. A reportagem é revoltante e é do Tribuna da Massa. Coloca na tela, Bruna Freire, por favor. A polícia civil cumpriu o mandado de busca e apreensão nos endereços relacionados ao médico dermatologista de Curitiba. O crime teria acontecido no dia 5 de agosto e a mãe da vítima foi na delegacia registrar boletim de ocorrência no dia 11 de agosto. Foi aí que a investigação começou. A mãe do adolescente de 16 anos disse que o filho já consultava com esse médico dermatologista há um ano. O consultório fica na Praça Osório, em Curitiba. Só que foi apenas em uma das visitas que o crime teria acontecido. Até o então investigado, dentro do consultório médico, nesse caso específico com esse adolescente, a gente apura o relatado aqui de que dentro de um procedimento ele acabou manipulando o órgão genital do menor, inclusive praticando sexo oral com ele. O médico dermatologista é super popular nas redes sociais. No dia que a gente cumpriu o mandado, ele foi encaminhado aqui para a delegacia, já foi interrogado. Ele contou como é que é o procedimento de rotina dele com todos os pacientes. E negou que tenha praticado qualquer tipo de ato sexual e desconhecia, não se lembrava desse paciente em específico. No computador, não foi encontrado nada nessa busca e apreensão, mas como é que a gente prova uma situação dessa? Essa situação em si é bem complicada por envolver crimes sexuais que acabam acontecendo, onde não tem testemunhas e não tem, às vezes, um laudo pericial que possa indicar que houve vestígios do crime. Mas, nesses casos, a jurisprudência já entende que a palavra da vítima já é um forte indício de que tenha ocorrido o mesmo crime. A gente acaba angariando outros elementos aí para compor a investigação. Segundo a polícia, o médico não tem antecedentes criminais, mas agora pode responder por violação sexual mediante fraude. Se realmente ficar comprovado que os fatos ocorreram, ele vai responder criminalmente por isso e pode responder, inclusive, também perante o órgão dele da medicina. Nós tentamos entrar em contato com o dermatologista por telefone, mas os dois números estavam desligados. Agora nós vamos tentar ligar para o doutor Gustavo, para saber dele. Ele já foi ouvido pela polícia, negou tudo, mas a reportagem ainda não conseguiu conversar com ele. Vamos tentar. Deixe seu recado, você só será tarifado após o sinal. Primeira tentativa não deu certo, agora eu tenho um fixo, vamos ligar no fixo. Deixe seu recado, você só será tarifado após o sinal. Tem que ter muita calma nessa hora, pelo seguinte, muito difícil comprovar, a própria delegada disse que é muito difícil comprovar tudo isso que está sendo falado pela vítima. Mas a jurisprudência já dá conta de que, em casos como esse, que tudo é feito em quatro paredes e não há como ter uma prova pericial, a palavra da vítima já é praticamente suficiente. Um menino de 16 anos alega que foi obrigado a manter relações com este homem. Nós não conseguimos conversar ainda com o médico. Eu quero dar a oportunidade para o doutor Gustavo, médico dermatologista, conversar com a equipe do Tribuna da Massa, trazer para nós a versão dele dos fatos. Ele disse que nem lembra deste paciente. Vamos ver. O Tribuna da Massa vai tratar com calma este caso, mas estará em cima. Doutor Gustavo, nós estamos em cima deste caso. E o microfone está aberto para você. Se você quiser conversar conosco, explicar o que aconteceu, de fato, o que não aconteceu, nós damos o espaço todo aqui para você. Venha, nos procure. Nós procuramos. A equipe de reportagem tentou entrar em contato no seu celular, no telefone fixo. Nós não obtivemos sucesso. Queremos ouvir a sua versão antes de emitir qualquer opinião aqui. O que nós sabemos é apenas o que você disse para a polícia, que não conhece, que não lembra do paciente e tal, sendo que o paciente de 16 anos de idade está alegando que foi abusado sexualmente dentro do seu consultório. Dentro do consultório, durante uma consulta, que deixa a história ainda mais grave. Então, nós demos todo o espaço aqui para o adolescente, para falarmos sobre a denúncia, mas queremos ouvir também a sua opinião. É bom deixar claro que a partir de 14 anos não se trata mais de um vulnerável. que ele, um rapaz de 16 anos de idade, já tem poder com a palavra, já sabe dizer não, ou enfim, negar qualquer abuso. Mas, de acordo com a versão do adolescente, sem concordar com tudo aquilo, ele foi obrigado a ter relações, manter relações com o doutor Gustavo. Nós queremos deixar o espaço aberto aqui para o doutor. No momento em que você quiser, nós vamos com o microfone até o doutor Gustavo e damos a oportunidade de você falar conosco.